Aqui é o trem louco, gestão inteligente, neurótico, o piloto tá de frente Tem a R, tem a K, meia dois iglocada, conhecidos E como os iguiça barca, tudo monitorado Olha o que eu tô te falando, quando passa a entrada Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde todo te pegou piranha, não mente pra mim O trem mala tá passando, vai sarrando tudo nela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela Os menor que vai passando, vai sarrando tudo nela O Didi que tá passando, vai sarrando tudo nela Vai desce, vai sobe, vai no chão de ferro aberto Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Na palinha da xereca, na palinha da, na palinha da pepeca Aqui é o trem lobo, gestão inteligente O piloto tá de frente, tem a R, tem a K E como os iguiça barca, tudo monitorado Olha o que eu tô te falando, quando passa a entrada Os madim tão avisando Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde todo te pegou piranha, não mente pra mim Nem, com essa xereca em mim Nem, com essa xereca em mim O trem mala tá passando, vai sarrando tudo nela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela Os menor que vai passando, vai sarrando tudo nela O Didi que tá passando, vai sarrando tudo nela Vai desce, vai sobe, vai no chão de ferro aberto Tá maluco? A palinha da, na palinha da xereca Tá maluco? A palinha da, na palinha da pepeca Tá maluco? A palinha da, na palinha da pepeca